Amém 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 Não te desejamos. Irmão. Está escrito que onde o Senhor está. Não existe a tristeza. Se houver um pouquinho. Pede para que o Senhor venha te visitar. Se acaso não visitou. Que é o que eu duvido muito. Está escrito que o Espírito Santo do Senhor. Ele vem sobre toda a carne. E você é carne. Amém? A voz do Espírito Santo está sobre o seu dedo. Se existia um pouquinho. Um pouquinho de tristeza. Ela já saiu. Mas se acaso nem ainda que restinha. Fala Senhor. Ainda hoje eu quero sair daqui. Vai totalmente diferente. Pois não te desejamos. Não te desejamos. Não te desejamos. Não te desejamos. A luta logo passa. A luta logo passa. E alegria ser. Só me chamam Jesus Cristo. Está aqui nessa noite. Tem alguém chamado Cristo. Quem vai te consolar. Se o coração está ferido. Levante a mão de ti. Levante a mão de ti. Eu sei que tudo posso. Eu posso suportar. Não importa o que me acontecer. Estou em tuas mãos. Com Cristo. Com Cristo tudo posso. Eu posso suportar. Não importa o que me acontecer. Estou em tuas mãos. Estou em tuas mãos. E alegria. Eu posso suportar. 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 Não importa o que me acontecer. Estou em tuas mãos. Estou em tuas mãos. Estou em tuas mãos. E alegria. Eu posso suportar. Não importa o fim, não vou fechar Estou em tuas mãos Vamos segurar Essa semana eu conversando com um irmão Ele falou que ele se não tocou muito na vida dele E eu vou te explicar o porquê Ele estava numa mesa de cirurgia Ele tinha tantos tumores, irmãos, na garganta Que o médico falou pra ele que ele não conseguiria mais falar O médico falou assim pra ele A cirurgia vai acontecer, quando ela terminar Você não vai abrir a boca, você não vai poder falar Você não vai poder emitir som nenhum E roubou a cirurgia A cirurgia acabou Aí uma pessoa que está lá deitada O médico está olhando pra cara dele Ele fala Ué, já acabou? O médico olha pra cara dele e fala assim Mas você não poderia estar falando Aí ele falou pra ele, né? Mas Deus fala no top do meu coração Eu sinto que eu tudo posso Eu sinto que eu tudo posso Sabe quem é esse irmão? Esse irmão, esse irmão que está sentado aqui, ó Esse irmão que está aqui hoje Nós cantamos porque nós vivemos milagre em nossas vidas E ele é um milagre Ele é um milagre que ele não poderia falar Mas ele está falando Ele está falando Onde é isso? Onde é isso? Onde é isso? E quando a luta vem Parecendo o prato de mim O povo, os seus amigos Querem te abandonar Tem alguém chamado Cristo Que o Pai se for em seu lar Seu coração está querido Levante a mão de ti Eu sei